Olá, sejam bem-vindas aqui ao canal Diva Like a Lady, onde tenho a oportunidade de partilhar convosco a cabeceira da cama, que podem ver ali ao fundo, ou se quiserem, aqui. Ficou giríssima e agora vou partilhar também uma outra manualidade que fiz. Esta cadeira também, ela também com algum tempo já, é uma cadeira antiga. Apenas me limitei a pintar toda a estrutura, que estava já um pouco também danificada. E acho que mesmo assim ficou giríssima. Fizemos só o enchimento aqui para disfarçar aqui esta parte da pele que marcou, por algum motivo, pelos anos, provavelmente. Continuem a assistir ao vídeo, espero que gostem. Fica aqui uma ideia. Eu adorei, acho que está super fofa. A ideia era realmente de conseguir retirar toda esta pele, que também já está um pouco estragada, e poder colocar um tecido ou algum tipo de napa, e que fosse fácil. Mas deparei-me com algumas dificuldades, e para não estragar mais a madeira, achei que para realmente ficar perfeito, teria que ser feito por um profissional. Então, apenas optámos por lixar toda a madeira, de forma a eliminar o mais possível as imperfeições, e utilizei um impermeabilizante, um tapa-poros. Utilizámos esta tinta, apenas foi necessário dar duas de mãos da tinta. Ela tapa muitíssimo bem, é bastante fluida, e terminámos com uma cera de proteção e também de impermeabilização, que lhe dá um acabamento acetinado, que fica também muito bonito. E quem sabe, mais tarde, deverei até repensar na hipótese de a levar a um estufador. Mas para já, este é o resultado final, que acho também bastante positivo, dado as dificuldades que encontramos. Deixo-vos aqui a ideia. É um trabalho que foi bastante simples, e apenas com esta coloração foi suficiente para transformar esta peça. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Era uma cadeira que servia habitualmente para colocar aqui em cima o telefone e agora a utilidade que eu lhe dei é apenas e simplesmente estar aqui no meu quarto. Não se esqueçam, deixem ficar o vosso like e subscrevam este canal para me incentivar a criar mais vídeos que podem ver assistindo aqui, por exemplo, este candeeiro que também já fiz há algum tempo. Ficou giríssimo e são restauros que eu vou fazendo e que para mim têm imenso valor. Por isso, não se esqueça, subscreva este canal e assista também aos vídeos que tenho já publicados aqui no canal. Beijinhos, beijinhos e até ao próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.